Olá, hoje você confere mais um debate especial do Conexões. Desta vez o tema é o parto humanizado. O Brasil é o recordista mundial em partos por cesarianas. No país, 52% das mulheres são submetidas a esse tipo de procedimento. O índice indicado pela Organização Mundial da Saúde é de 15% de cesarianas. Bom, por causa desses números alarmantes, o Conexões de hoje vai abordar as diferentes formas de parto e também como torná-lo mais humanizado. E por isso estão aqui no estúdio conosco a enfermeira obstetra Cristiane Vieira. Olá, Cristiane, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, e também vai debater com a gente o doutor Luiz Carlos Pinheiro, que é ginecologista obstetra. Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, falando um pouco dessa questão das cesarianas. Por que o Brasil é recordista mundial nesse procedimento? Por que as mulheres, na maioria das vezes, quando começam o pré-natal, já são indicadas, já são aconselhadas a fazer a cesariana? Por que o parto normal parece tão difícil no país? Doutor, gostaria que o senhor começasse. Creio que há uma associação entre o tipo de formação do médico e a desinformação da gestante. Nós, médicos, somos treinados para tratar com emergências, não para tratar com promoção de saúde, na maioria das vezes. E a tendência é ver o parto como um evento médico, uma doença, um problema. E com o tempo, os salários dos médicos também foram caindo e os médicos tiveram que ter vários empregos. E o sistema do Brasil, em que a mulher é ligada a um médico, diferentemente de outros países, onde ela é ligada a uma equipe de saúde, uma instituição, tem feito com que o médico, para se desvencilhar disso de ficar 24 horas disponível, acabou criando alguns mecanismos para induzir a mulher a querer cesariana. Porque cesariana é um parto que às vezes pode ser agendado, que é mais rápido. O médico se sente, inclusive, mais seguro devido à nossa formação. Nós somos preparados para tratar com emergências, com coisas graves. E enquanto que o normal, na sua formação da faculdade, da residência médica, você quase não vê. Porque o que é normal, o que é mais simples, é enviado para os hospitais de referência, que tem menos recursos. E, além disso, a cultura do medo, que se colocou. Hoje, você tem medo de circular de cordão, inclusive coisas que diminuem a mulher, dizendo, olha, você não dá conta, você é fraca para um parto. Sendo que o parto é um evento natural. Tudo isso tem levado a esse aumento de cesarianas. Além disso, quando o médico faz, acompanha um parto normal e não dá certo, tem-se a tendência de falar assim, olha, o médico não quis fazer nada, ele ficou com preguiça. Sem se parar para pensar que a cesariana é um parto muito mais rápido, muito mais prático. É, eu acredito que também o fator da medicalização e hospitalização, né? Antes, a mulher, ela tinha o parto mais natural possível em casa, né? A historicidade antiga do parto era essa. A mulher paria no próprio domicílio, junto com outras mulheres, normalmente, e com poucos recursos. Mas isso também trouxe um aumento na mortalidade materna e neonatal. Com o surgimento das tecnologias, principalmente a anestesia, né? E o hospital mesmo, esse foi facilitando essa hospitalização. Então, surgiu meios que se julgavam ser mais seguros para o parto. A partir do momento que o parto é realizado dentro de uma instituição hospitalar. Só que isso também trouxe outras interferências, né? Condutas, mais condutas intervencionistas. O uso de medicamentos de forma exagerada, né? Para o parto. E a mulher pensa que ir para um hospital, ter um parto cesariano, onde ela vai ser submetida a uma anestesia, não vai sentir dor e que vai tirar o bebê logo, né? Imediatamente, é mais seguro. Existe muito medo da dor, né? Como o doutor já falou. A mulher, ela é levada a pensar que o parto, ele é a pior coisa, aliás, no mundo, que ela pode passar até ser mãe, que é o momento do parto, por causa da dor. E também é levada a pensar que ela está colocando o seu bebê em risco. A partir do momento que existe o falso meio de falar que pode passar de hora, né? Do bebê nascer e trazer problemas para o bebê. Então, são outros fatores também que levam a mulher, às vezes, a decidir pelo parto cesariano, pelo medo de passar de hora de nascer, o bebê não nascer bem. E pelo próprio medo da dor, que, às vezes, só depois que ela passa por isso, se ela tem um bom acompanhamento, ela vai perceber que, às vezes, as falas, as experiências que foram passadas para ela, não é bem isso. Bom, doutor, o senhor acredita que o parto normal seja mais vantajoso e também, por outro lado, em quais casos uma cesariana é realmente indicada, um parto normal não pode ser feito? Bom, o parto normal é o parto natural que a mulher já nasce preparada para tê-lo. Esses são eventos do nosso cérebro primitivo, como, por exemplo, as questões de alimentação, de evacuação, relação sexual e parto, são eventos que não precisa de auxílio, não precisa de conhecer na maioria das vezes. Então, o parto natural seria, então, mais seguro, mais tranquilo, porque a mulher já nasce preparada para tê-lo. Entretanto, a cesariana não foi criada apenas porque alguém queria marcar uma cesárea, porque alguns partos se complicavam, crianças morriam em trabalho de parto, mulheres morriam em trabalho de parto, uma cesariana foi criada a partir de necessidades. E existem casos em que, realmente, não fazer uma cesariana é desumanizar o parto. As vantagens do parto normal são, por exemplo, é um parto mais fisiológico, o bebê nasce sem influência de medicamentos, na maioria das vezes, nasce na hora certa, um dos problemas da cesariana marcada é a questão de crianças que nascem antes da hora e que precisam de UTI, porque não estavam preparadas ainda para nascer. A questão da cesariana, por que ela pode ser necessária, em casos de placenta prévia, em casos de gêmeos em que o primeiro não está cefálico, ou seja, de cabeça para baixo, em casos de sofrimento fetal agudo, a mulher está em trabalho de parto, a criança demonstra sinais de sofrimento, mecônico espesso no começo de trabalho de parto e algumas outras situações, como, por exemplo, um bebê acima de 4,5 kg, 5 kg, talvez não seja tão seguro nascer de parto normal. Mas o problema no Brasil, por que tem muita cesariana, é porque a maioria das mulheres desconhece os riscos a longo prazo da cesariana. Elas pensam só, ah, não, é um parto sem dor, é rápido, eu não vou ter infecção nem nada. Então vai ser um parto bom, tranquilo. Entretanto, para a criança, os riscos de uma cesariana marcada, ela vai ter riscos para UTI por dificuldade respiratória, problemas psicológicos no futuro, por não ter completado o desenvolvimento, risco maior para diabetes da infância, pior desenvolvimento escolar, aos 6 e 7 anos de idade, foram pesquisas em países de primeiro mundo, para mãe, risco maior para infecções, de 8 a 9 vezes mais, risco de reinternação por causa de dor, as mães que fazem cesariana agendada sempre amamentam menos, é claro que algumas conseguem amamentar bem, mas a grande maioria amamenta menos, para a próxima gravidez, risco de placenta prévia, de romper o útero, de dor pélvica crônica, então são várias complicações que a gente nem se lembra quando escolhe uma cesariana. Bom, Cristiane, e você que é enfermeira, como é que você vê, tanto a recuperação da mãe, do bebê, em relação ao parto normal e parto cesariana? Então, com certeza, como já foi dito para o doutor, o parto cesariano tem os seus benefícios, então ele foi criado, é uma necessidade que a gente tem hoje, e sempre vai ter, a gente não está aqui para brigar pelo parto normal, pelo parto, falar mal do parto cesariano, não é isso, o parto humanizado não tem nada a ver com a opção de parto, se ele é parto normal ou se ele é cesariano, as pessoas confundem muito isso, que parto humanizado é o parto normal, e não é, a cesariana pode ser uma cesariana humanizada, o parto humanizado da mesma forma, e com certeza existe aquela paciente que vai precisar, vai necessitar de uma cesariana, e nem por isso ela é menos mãe, ela é menos mulher, porque precisou disso, então a gente vai fornecer os mesmos subsídios para que ela tenha um bom parto, para que ela lembre deste momento, como um momento mágico em sua vida, que é o momento em que ela está deixando de ser mulher para ser também mãe, mas com certeza o parto normal sendo possível, e hoje a gente tem uma média de 70% ou 80% dos partos, tranquilamente são normais e de baixo risco ainda, baixíssimo risco, na rede pública, mas ainda se confunde muito essa questão mesmo, de que o parto cesariana talvez traga mais segurança, mas com certeza, para a recuperação da mulher, para o bebê, o parto normal, fisiológico, sem intervenções, porque também dependendo do tipo de parto que ela tenha, por mais que seja o parto normal, ele pode ser muito traumático para ambos, tanto para a mulher quanto para o bebê, mas o parto desencadeado naturalmente, que é acompanhado com o mínimo de intervenções possíveis, com certeza traz muito mais segurança para a mãe e para o bebê, a recuperação da mulher é muito mais rápida, com quatro, três, quatro horas depois do parto, ela está pronta para cuidar do seu filho, e o bebê também, ele vai respirar melhor, porque o próprio trabalho de parto ajuda na questão da eliminação, do líquido, que está dentro dos alvéolos, no momento dele fazer aquela primeira respiração, ele vai adaptar melhor, porque o próprio trabalho de parto, as contrações, já fazem com que parte desse líquido já seja eliminado no próprio trabalho de parto, na passagem pelo canal de parto. Então, traz outras, várias outras seguranças, como a menor necessidade de usar medicamentos, analgésicos, e assim por diante, que podem atrapalhar o bebê até depois, na amamentação, quando ele recebe muita anestésia, que ele vai ficar mais lento para sugar, vai ter mais dificuldade para restabelecer novamente, após o nascimento. Bom, nós vamos seguir para o intervalo, e no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do parto humanizado. A gente vai tentar definir o que seria esse parto humanizado. Não sai daí.